Tudo bem com vocês? Hoje vamos de recebido, gente. Eu estava procurando algumas miniaturas de orixás com pedidos exclusivos para fazer um trabalho de terrário com cascata, com mar realista, usando essas miniaturas, simbolizando a história da pessoa. Então, eu fiz contato com o Cid, lá da Criative3d.minis e ele me enviou aqui, ó, algumas miniaturas, gente. Eu abri, mas ainda não olhei, porque eu falei, não, vou ver, fazer o vídeo com eles, tá? Então, olha, já vou olhando aqui o que foi que ele me enviou. Olha, bem embaladinho. Ele é de São Paulo, quem quiser dar uma olhadinha aí nas redes sociais, tá? No Instagram, ele tá como Criative3d.minis Olha, ai, que fofo, gente. A escala é muito boa, tá vendo? De 4 centímetros. Eu gosto, quando uso essas miniaturas que têm mais detalhes, tá? Eu gosto delas um pouquinho maior, porque é ela que vai fazer aí o contexto da história, né? Então, essa, tá? Olha que linda essa, gente. Gente, eu acho que essa é, se eu não me engano, essa é Inhansã, tá? Não sou muito de conhecer, né? Vou estudar mais, prometo. Mas olha que linda. Até mesmo pra montar, né, o cenário. Eu vou estar estudando. E os primeiros, pregarei aí, né, que eu vou fazer a pintura, tá, gente? Ele tem a opção de miniaturas pintadas e sem pintar. Eu prefiro pintar, porque eu vou colocar de acordo com a cor que o meu cliente quer, tá bom? Olha. Que linda, gente. Essas foram as miniaturas, mas ele me mandou mais coisas, gente. Tá com a caixa cheia aqui. Vamos ver o que que é. Ele também faz miniaturas, é, impressões de 3D, tá? Em resina maiores. Gente, olha isso. Aquele avatado que tem uma manchinha na testa, não é ele? Ai, que fofo. Ih, já quero. Ele fazendo o máximo e movimentando, imaginou? Ih, já viajei, gente. Olha que lindo. Ai, tem uma imagem que eu vi, se eu não me engano. Não sei se é Portugal ou Itália. Ih, olha. Já imaginaram? Tá impactada. Sim, Bluetooth, ligado rápido, tá? Um tronco. Tá vendo? Vou fazer encostado numa pedra. Fica muito bonito, hein? Olha. Você pode fazer um cenário pequenininho? Casinhas. Nossa, várias casinhas, gente. Nossa. Que linda. Olha que detalhe bonito, olha, dos tijolos. Mesma coisa. Ai, que gigantes. Eu tinha pedido ele, algum Buda, porque me encomendaram um terrário com Buda. Que tem uma manchinha na testa, não é ele? Ai, que fofo. Ih, já quero. Ele fazendo o máximo e movimentando, imaginou? Ih, já viajei, gente. Olha que lindo. Ai, tem uma imagem que eu vi, se eu não me engano. Não sei se é Portugal ou Itália. Ih, olha. Hum, já imaginaram? Eu já. Sim, o Bluetooth é ligado rápido, tá? Um tronco. Tá vendo? Vou fazer encostado numa pedra. Fica muito bonito, hein? Olha. Isso pra fazer um cenário pequenininho. Casinhas. Nossa, várias casinhas, gente, ó. Muitas casinhas, muitas casinhas. Olha essa. Que linda. Olha que detalhe bonito, olha, dos tijolos. Mesma coisa, ó. Então, casinha, nossa, gente, ele mandou muita coisa. Olha que gigantes. Eu tinha pedido ele, algum Buda, porque me encomendaram um terrário com Buda. Oh! Nossa, gente, inclusive essa cor tá linda. Acho que eu nem pintaria. Oh! Dourado. Olha isso aqui com efeito de água aqui dentro. Com os peixinhos. Pensou, igual a mim? Gente, super leve, viu? Ela é outra, então é ótimo o terrário, porque a gente evita botar peso, né? Então dá pra... Mais possibilidades aí de vidro. Hum! Agora as pequenininhas. Ai, uma ponte. Que ponte fofa, gente. Ai, que lindeza. Cada detalhe. Fofo, viu? Né? Essas pra cascata. Olha essa, bem grandão na escala. Essa escala aqui deve ser a de 1,64, 1,43, tá? Ai, que linda, gente. Olha ele botando a mão na água, né? E olha, gente. Ai, muitas miniaturas, gente. Muito, muito pequenininha. Olha, sentado. Ai, um casal sentado, olha. Ele já fica enorme, gente. Partilha em dois, viu? Ai, outro casal lindo, gente. E depois eu mostro pra vocês. Vocês já viram como eu pinto, mas eu sempre faço vídeozinho, né? Pra mostrar como é que eu pinto. A escala que ele me mandou, tá? Dos seres humanos aqui é a escala 1,50. De 3 centímetros dá 3,5. Ai, que casa pequenininha. Essa aqui é 1,100, tá? Ó. Bom pra fazer com distância. Essa é uma igrejinha, ó. Também. 1,100, tá? 1,100. Meu, como é que você mede as escalas? As escalas humanas são diferentes das escalas de diorama, né? De HO. Então, a gente mede aproximadamente pelos centímetros, né? Então, vamos... Ai, gente. Quero dar uma mais linda que a outra, olha. Esse aqui tá pra dorama, né? Uma mulher... Que não é padrão até que enfim, né? Ó. Umas pessoas que não são padrão, né? Que sejam muito magro, muito corpuda. Ai, que lindo esse, gente. Olha. Essa aqui já é mais padronizada. E o fofo de sentar, viu? Essas as miniaturas. Cid, eu super amei, tá? Quem quiser aí fazer contato, eu vou deixar aqui o arroba dele. Vou também deixar o telefone de contato aí, se eu chamar ele no WhatsApp. Tem também o link na Bill. Já faz aí sua peça personalizada no tamanho que você quer. Ele tem outras ideias. Ele também faz vaso, cachepô, tudo em resina 3D, tá bom? Então, ó, beijo e já façam suas compras. E mais tarde, eu vou mostrando aí pra vocês o resultado com essas peças dentro do terrá. Então, ó, beijo e já façam suas compras.